Natan, bom dia, falamos ao vivo com a massa atleticana e eu queria que você falasse para o torcedor atleticano sobre esse jogo de domingo, reta final de preparação, confronto com o Atlético-Goianiense, que é muito importante para esses 10 jogos que o Atlético ainda tem no Campeonato Brasileiro. Bom dia, sabemos da importância do jogo, inclusive o jogo do primeiro turno foi um jogo que eu retornei de lesão, fui muito feliz no jogo, consegui fazer gol, sofrer o pênalti e espero que nesse jogo a gente consiga fazer um grande jogo e consiga sair com a vitória, que é o nosso objetivo. Bom dia. O jogador quando veste uma camisa do tamanho da camisa do Atlético, ele sempre tem que pensar na vitória, sabemos que esses 10 jogos finais a gente tem que se manter o máximo focado e conquistar o máximo de pontos possíveis, é o nosso sonho ser campeão, sonho dos torcedores e a gente vai lutar até o final. Natan, bom dia, Lohana Lima da TV Globo, em cima dessa questão dos 10 jogos finais, Natan, já inicia-se aí uma contagem regressiva para o fim do campeonato, para você qual foi o melhor momento do Atlético no campeonato em nível de desempenho e se você tem um jogo especial dentro dessa campanha, um jogo que você considera também um momento especial do Galo na competição? Bom dia. Bom dia. A minha opinião foi o começo do campeonato, onde ali conseguimos muitas vitórias seguidas. O principal jogo nosso, na minha opinião, foi contra o Corinthians, que saímos perdendo de 2 a 0 e conseguimos reverter o placar. Aquele jogo mostrou o espírito do Atlético e todos os jogos, por mais difícil que pareça estar, a gente vai dar o nosso melhor até o final e sempre buscar a vitória. Bom dia, Natan, Thaís Santos aqui da Rádio 98. Olha só, com a chegada do Sampaoli, você chegou a ser um dos principais jogadores do Atlético, era essencial no time, sobretudo ali no setor de meio campo, e aí veio a lesão que você citou, que você acabou tendo um pouquinho de dificuldade na volta, com a questão de confiança, com os fatores físicos. Bom dia. 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 Trenamos todo dia muito forte, né? Todos os dias ali fizemos treinos que... de muita intensidade, é isso que ele pede no jogo pra nós, e eu prefiro jogar três jogos na semana aí, quanto mais a gente tiver dentro de campo, na minha opinião, é melhor. Bom dia, Natan. Bom dia, companheira e companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência e Rede Minas, na virada do ano, Natan, dois profissionais do Atlético deram entrevistas dizendo de como aquele surto de Covid comprometeu, de algum modo, o desempenho físico de vocês. Ainda um pouco mais sobre o que acaba de perguntar o nosso companheiro Marcos Botelho, na sua avaliação, no seu entendimento, o quanto esse surto de Covid pelo qual passou o Atlético pode ter comprometido o rendimento da equipe, já que o Atlético tinha como característica atacar muito, e hoje não se vê isso tanto mais, Natan. Bom dia. É... Eu acho que a gente não tem que pegar o surto do Covid como uma desculpa, né? Nosso time pegou... Muitos jogadores pegaram Covid, mas... A gente voltou aos treinos, voltamos a treinar forte, e... E só depende da gente, né? Colocar intensidade no jogo, atacar cada vez mais e jogar como a gente vinha jogando no começo do campeonato. Bom dia, Natan. Paula Neto, da Rádio Labras. Hoje, o que se vê é um Natan entrando para jogar como cabeça de área ou lá na frente. Quando vai voltar aquele Natan que era decisivo e era titular no Galo? Bom dia. É... Quando eu entro em campo, eu faço o que o São Paulo lhe pede, né? Às vezes ele pede para eu jogar um pouco mais para frente, às vezes ele pede para fazer uma posição um pouco mais recuada. Isso daí depende do momento do jogo, né? É... É... Eu acredito que... Quando... Voltar com o ritmo de jogo... E... Quando eu tiver as oportunidades que eu vinha tendo no começo do campeonato, eu vou conseguir ter uma boa sequência de jogos. Oi, Natan. Vinícius Nicoletti, IFPN. O Atlético tem o segundo melhor ataque do campeonato. É o time que mais finaliza, cria muitas chances. Mas também é o segundo time que mais pede chances de gol. Atrás só do Flamengo. São até finalizações na trave. São 17 finalizações na trave. Falta aquela... Empurrar para o gol ali. É... Na sua leitura, o que você acha que falta ali nesse... É... Para isso... Para... Para esses números. Como é que você analisa esses números? Um time que cria muito, mas ainda falta colocar a bola para dentro. Bom dia. É... Como é um time que cria muito, é um fator muito positivo para nós, né? Sempre... Buscamos o gol a todo momento. E... É normal. O time que cria muito... Tem muitas chances de gol e... A gente acaba... Tem jogos que a gente faz quatro, três gols, mas tem jogos que a... Que eu acho que falta um pouco mais de concentração no momento de finalizar a jogada ou de dar o último passe. A gente vem trabalhando forte no dia a dia para ajustar esses lances e... Sempre que chegar lá na frente ser o mais eficaz possível. Bom dia, Paulo Nazerino da TV Horizonte. Aproveitando a pergunta do Nicolete... É... A maioria desses gols, né? Claro, pelo fato de ainda não terminar, faltar ainda dez jogos no segundo turno... Foram criados e foram feitos no primeiro turno, né? O Atlético tem 48 gols, sendo que 35 deles foram marcados no fim do primeiro turno. Só que a gente tem visto, assim, muita crítica por parte nossa, da imprensa, do torcedor... De que o Atlético ficou um time manjado agora, né? Que o Atlético é um time de uma jogada só, tem a Queno dependência... E anteriormente, no primeiro turno, o Savarino vinha muito bem... Você, o Alan Franco, os homens que chegavam de trás também vinham muito bem... Você concorda com isso, que o Atlético hoje é um time muito previsível... Que falta essa variação, essa alternação ofensiva... E, caso você concorde... Por que você acha que isso tem acontecido? Acho que os times também já pegaram o jeito do Atlético jogar... E aí, vocês precisam se movimentar mais e criar novas alternativas? Bom dia! Como eu venho alguns jogos aí no banco, eu costumo observar muito, né? E claro que a gente ficou muito dependente desses lances aí do Queno individual... E os adversários acabaram que estudaram muito o nosso time, né? A maioria dos jogos que a gente joga dentro de casa... Os 11 jogadores do outro time estão... Do adversário estão... A 20 metros do gol, às vezes 30 metros... Isso daí dificulta muito... Pra gente conseguir... Fazer infiltrações, conseguir fazer gols, né? Até porque... Muita gente fala que... Quando a gente joga contra times que... Que vem só pra se defender... Que o nosso time tá sem criação, tá sem... Variação de jogados... Mas é muito mais difícil quando... Um time vem e... Fica usando os jogadores... Recolhidos dentro do campo adversário... Do que quando eles... Quando eles vêm pra pressionar, né? Então é... Continuar trabalhando... É... Tentar fazer... Outras jogadas... Tentar... Começar a fazer o que a gente fez no primeiro turno... Que é fazer mais infiltrações e... Mais variações de jogadas. Natan, você já disse aí... Que pra você falta ritmo de jogo... E... Realmente... Vem ficando aí... Mais uma opção no banco de reservas... Como mostrar pro Sampaoli... Que você pode ser de novo aquele Natan... Que foi decisivo... No meio campo não teve outro jogador... Com destaque... Como você teve no início do Campeonato Brasileiro? Olha... Eu venho me dedicando muito nos treinamentos, né? Quem acompanha os treinos sabe que... Que eu sempre fui um cara assim... Quando eu jogo... Eu continuo me dedicando... E quando eu não tô jogando... Eu... Me dedico do mesmo jeito... É... Isso daí não é de hoje... E eu vou esperar a oportunidade, né? Né... Sempre que eu tiver dentro de campo... Eu vou dar o meu melhor e... E... Eu espero... Agora no final do campeonato... Conseguir... Fazer uma boa sequência de jogos novamente. Natan... O Atlético tem demonstrado nos últimos jogos... Uma postura diferente... Com relação a que teve aí no primeiro turno... É... Na sua visão... Tá faltando mais competitividade... Capacidade de reação em campo... E se sim, né? Se você avalia que sim... O que pode ser feito pro time voltar... A ser mais vibrante... Mais vivo, né? Dentro das quatro linhas... Como era aí no início do campeonato? Olha... No... No começo aí do campeonato... Nosso time conseguiu se impor mais... Durante os jogos, né? No tanto... Em questão de finalizações... De ações de ataque... E... Agora no segundo turno... Pelos times terem estudado mais... O nosso estilo de jogo... Eles acabam ficando mais recuados... E acaba dificultando um pouco... As ações do jogo, né? Mas... Que nem eu falei... Quando um jogador veste uma camisa grande como essa... Ele tem que... Sempre pensar na vitória... Sempre... E... E não é pensar em fazer um a zero... Sempre tem que pensar em... Fazer o primeiro gol... Depois fazer o segundo... Terceiro... Porque... O nosso time é assim... O nosso time tem que... Jogar de uma forma mais ofensiva... Natan... Vital novamente... Um assunto que repercutiu bastante após... O jogo da última rodada... Foi uma fala do Sampaoli na coletiva... Ele disse que o time está muito próximo... Do que ele idealiza... Daquele padrão que ele imagina... Que o Atlético vai precisar ter... Qual tem sido, Natan... A principal cobrança dele... Neste momento... Aquilo que... Na visão dele ainda não está 100%... E que precisa melhorar... É um treinador que ele cobra muito... A intensidade de jogo, né... No momento da marcação... Transição rápida para o ataque... É um treinador aí... Que no dia a dia ele cobra muito... E... Com certeza a gente está... Cada dia chegando... O mais perto possível... Do que ele deseja... Natan... Paulo Neto... Novamente... Antigamente... Os treinadores... Usavam alguns jogadores... Para após o treino... Cobrar... Fazer treinamentos... Específicos... De cobrança de falta... De escanteio... De... De outras jogadas... De cobrança de pênalti... O que a gente nota hoje... É que o Atlético... Só tem definido... Aqueles jogadores... Que cobram escanteio... Quem que bate falta no Atlético? Quem que bate pênalti no Atlético? Isso é treinado? É... Com certeza... A gente treina aí... Pelo menos duas vezes na semana... Falta... Pênalti... A gente treina quase todo dia... A gente pega... No final dos treinos... E... Chama os goleiros... Para... Fazer algumas cobranças... E... Ali vai mais do momento do jogo... Né... Vai mais a confiança... No... No momento do jogo do jogador... No último jogo... O Keno ia bater... Daí... O... O Johan decidiu bater... Isso daí... Quem tiver... Melhor no momento do jogo... Vai bater... Nathana... Você falou aí... Você falou aí... Do estilo de jogo dos adversários... Que dificulta... É... O Atlético... Como é que vocês esperam... O Atlético... O ENS... É aquele time... Que vai jogar com os 11 atrás... Vai jogar no contra-ataque... Já que está na parte de baixo da tabela... Como é que vocês vão... Vem treinando... Para enfrentar o adversário de domingo? É... Por mais que o adversário... Não venha fazendo... Um grande campeonato... O time deles... É um time muito valente... Né... A gente... Vocês acompanharam aí... No primeiro jogo do... No jogo do primeiro turno... Que o time deles... É um time que gosta de atacar também... É um time que... Que não fica só recuado... Se defendendo... Então... Na minha opinião... Vai ser... Um jogo muito bom... Para... Para o nosso time... Que... Que o adversário... Não vai ficar atrás esperando... Eles vão... Vão vir tentar combater... E isso daí... Vai favorecer o nosso estilo de jogo... Nathan... É... Agora falando um pouquinho... Da parte... Defensiva... Ontem o Junior Alonso... Esteve aqui... E... Ele falou... Que... Pelo time jogar com linhas altas... Sempre buscando gol... Ser protagonista... Realmente... Depende do time todo... O sistema defensivo... Não é só ele... O Hever... E quem estiver jogando... Mas depende muito do time todo... Fazer aquela... Aquela pressão... Para recuperar a poste de bola... E que o outro time... Muitas vezes... É mais competente do que o Atlético... E consegue chegar com mais facilidade... Mas a gente tem visto... Nos últimos jogos... Muita facilidade... O pessoal chegar na frente... Você até falou aí... Eu fico... Tenho ficado mais de fora agora... Tenho entrado mais nos jogos... Como é que você observa... Essa questão... Do banco... Como é que a conversa entre vocês... Para que o Atlético... Volte a ter... Aquela... A intensidade do perde pressiona... Como teve no primeiro turno... Com menos erros... E tendo mais efetividade... E ofensiva com isso... A gente se cobra muito no dia a dia... Nós jogadores... E o São Paulo... Cobre a gente também muito no dia a dia... A gente tem que... Tentar repetir o que fizemos no primeiro turno... Muitas vezes roubávamos a bola no campo adversário... E já tínhamos a chance de gol... Impor a nossa pressão... E tentar roubar a bola o quanto mais próximo do gol adversário... Agradecemos então a presença dos jornalistas na entrevista... Natan... Antes de te liberar para o treinamento... Você é personagem hoje da nossa enquete no programa... Você tem 11 gols marcados pelo Atlético... E a gente quer saber do torcedor atleticano... Qual foi o gol mais bonito que você marcou com a camisa do Galo... A gente selecionou 4 para a galera votar... Tem o gol contra o Tupinambás em 2019... O Palmeiras e Flamengo também em 2019... E o gol contra o Corinthians em 2020... Qual que é o voto do autor dos gols? Do Corinthians... O gol contra o Corinthians na minha opinião foi o mais bonito... Por que assim para você foi o mais bonito? O jogo estava empatado 2x2... E da distância que eu consegui fazer o remate... A curva que a bola pegou e tudo... Na minha opinião foi o gol mais bonito... Valeu então Natan... Obrigado pela participação... Obrigado também pelo voto na enquete de hoje...